Oh, 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 oh Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar Passei um pouquinho de óleo, que é pra tu poder sentar Pode, 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 pode Pode ficar à vontade pra sentar e pra quicar Pode, pode, pode ficar à vontade pra sentar e pra quicar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar Já passei um pouquinho de óleo, que é pra tu poder sentar Pode, 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 pode Pode ficar à vontade pra sentar e pra quicar Pode, pode, pode ficar à vontade pra sentar e pra quicar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É, o barulho que vai fazer quando começar a encaixar É, o barulho que vai fazer quando começar a encaixar